inserir títulos, itens e valores, vou voltar lá para o Excel, meu Excel está aberto, então aqui ó, a primeira coisa que eu quero fazer, eu vou colocar aqui ó, item, por exemplo, o meu item aqui, ele vai ser, é um título que eu vou colocar para onde que eu estou gastando, por exemplo, eu vou digitar na linha de baixo, eu estava na linha de cima e eu digitei item, para eu ir para a linha de baixo é só apertar enter, ou enter ou a setinha para cima ou para baixo, se eu apertar a setinha da tecla para baixo, ele está indo para baixo, está vendo? Eu vou aproximar mais aqui, eu vou dar um zoom para ficar mais próximo para vocês, pronto, eu digitei o item aqui, eu posso apertar a setinha para baixo ou eu posso apertar enter, e aqui embaixo agora eu vou digitar, por exemplo, ó, os, ou perdão, item não, custos, para a gente saber, os nomes dos custos, que custos seriam esses ó, vamos lá, vamos colocar aqui por exemplo, supermercado, é, farmácia, está aqui, padaria, ó, estou digitando aqui, vamos lá, ó, supermercado, farmácia, padaria, vamos lá, ó, açougue, é, vou dar enter, vou para a linha de baixo, está vendo, ó, outra coisa, é, por exemplo, combustível, né, combustível, está aqui, vamos pensar em mais alguma coisa, quem tiver mais alguma ideia, pode jogar aqui no chat, ó, pode colocar aqui no chat mais alguma, mais alguma coisa, ó, colocamos supermercado, farmácia, padaria, açougue e combustível, e vocês estão vendo que olha só, olha só que interessante aqui, ó, aqui ele tem uma linhazinha, a escola, ó, vou digitar aqui então, ó, escola, pronto, olha aqui, o Excel, bem aqui do, bem aqui, ó, ó, ele tem a separação, ó, das colunas, está vendo, ó, das colunas, olha isso daqui, ó, eu tenho aqui a coluna A, a coluna B, coluna C, coluna D, coluna F, por aí vai, e aqui no meio entre eles, ele tem uma linha que separa as colunas, assim como aqui ele tem uma linha que separa, ele tem uma linhazinha que separa as linhas, né, 1, 2, 3, ele tem a separação da linha 1 para a linha 2, e vocês estão vendo aqui, ó, o nome supermercado e o nome combustível ultrapassou essa linha, está vendo? Vamos aprender aqui a como ajustar, tá? Como é que a gente faz para ajustar isso? Eu posso vir aqui, ó, entre, entre, ó, o A e o B, olha como a setinha muda quando eu paro em cima dele, ó, em cima aqui da linha, olha como o cursor muda, o cursor, ele fica, ele vira um pauzinho, está vendo? Uma barrinha com uma setinha para um lado e para o outro o que ele está dizendo nisso daqui? Ele permite que quando a gente apertar e segurar, a gente arrastar para aumentar ou diminuir o tamanho da linha por exemplo, eu quero aumentar o tamanho da linha A, eu vou apertar aqui no meio, ó, apertei com o meu mouse e vou arrastar para o meu lado direito, ó arrastei até aqui, ó, soltei, olha agora, está vendo? O tamanho da coluna A ficou exatamente do tamanho dos nomes que estão abaixo, está vendo? Então, ó, acrescentei aqui, ó, alguns, vou colocar aqui, ó, é saúde, vou escrever aqui, ó, gastos com saúde, né, custos com saúde e vestuário, pronto. Colocamos aqui, ó, ó, é, o custos é título, está vendo? E o que está abaixo são os nomes dos custos que eu coloquei. E aqui do lado eu posso colocar, por exemplo, o mês, né, agora nós estamos em março, mas vamos dizer que nós queremos colocar aqui, ó, desde o início do ano, então eu vou apertar aqui na coluna ao lado, ó, na B1, porque B1, ó, B1, está vendo? Porque eu quero digitar aqui, ó, ó, a linha 1, coluna B, é aqui que eu quero digitar, então ela é B1. Eu vou digitar aqui, então, o título aqui, eu vou escrever, ó, janeiro, que é o mês referente a janeiro. Do lado eu vou colocar fevereiro, ó, é só apertar a tecla do pro lado, ó, pro lado, estou apertando a setinha pro lado. Ou eu posso levar o meu mouse até lá, ó, eu estou, escrevi em fevereiro, quero escrever aqui agora março, D, vou escrever aqui, ó, março, está vendo? E está aqui, ó, então, escrevi janeiro, fevereiro e março, para a gente ver os gastos que a gente vai ter. Está vendo que em fevereiro deu o mesmo problema, ó, cortou o Ozinho aqui, ó, porque ele ficou maior do que a coluna, eu vou aumentar aqui também, ó, vou aumentar um pouquinho e pronto, ó, aumentei. Agora eu quero inserir valores, né? Vamos dizer que em janeiro eu tive um custo de supermercado, tá, gente? Eu vou extrapolar alguns valores aqui. Eu tive um custo de supermercado de R$850,00. Está aqui, R$850,00. Vou apertar Enter para ir para a linha de baixo, para ir para a farmácia, ó. Pronto. Farmácia, eu tive um custo de R$320,00. Digitei, R$320,00. Para digitar aqui, gente, é tranquilo, eu vou apertar o mouse aqui em cima da linha, né? Da célula, na verdade, que eu quero digitar, ó. Apertei meu mouse aqui, ó. Pronto. Está vendo que essa daqui aqui ficou selecionada? Está vendo na imagem? Está dando para mostrar? Então, ó, aqui em padaria. Agora eu vou colocar o custo de padaria, por exemplo, R$110,00. Vou para a linha de baixo, ó. Vou mover o meu cursor e vou apertar na linha de baixo, açougue. Só de açougue eu gastei mais R$500,00. Combustível, né? Enchi o tanque do carro duas vezes no mês, R$400,00. Escola, nossa, ó, eu pago para o meu filho, eu pago para o meu neto, a escola dele. Escola, normalmente, eu acho um valor muito caro, né? Vai dependendo também do grau escolar que ele está. Mas eu vou supor um valor aqui também, R$600,00. Por exemplo, escola, creche, pode entrar tudo aqui, tá? Eu estou fazendo um teste aqui. Saúde. Com saúde eu coloquei farmácia lá, mas a farmácia entra parte de remédios. Saúde, eu quero colocar exames que eu tive que pagar. Talvez um plano de saúde que a gente paga. Eu vou chutar aqui uns R$800,00. E vestuário é o que a gente compra com relação a roupas, sapatos e tudo mais. Então, eu vou colocar aqui que a gente teve um gasto aí de R$115,00. Pronto. Olha aqui, ó. Eu já tenho os valores de janeiro todos preenchidos, ó. Está aqui, ó. Todos os valores de janeiro já estão preenchidos. E fevereiro? Vamos preencher aqui também? Agora eu vou ser só um pouquinho mais rápido, tá bom, gente? Eu vou... Ou melhor, perdão. Eu vou fazer melhor. Vamos dizer que em fevereiro eu gastei os mesmos valores que eu gastei em janeiro. Muito difícil, né? Porque cada hora uma coisa está mais cara, o outro fica um pouquinho mais barato. Mas normalmente está ficando tudo mais caro aqui no Brasil. Mas é o seguinte, ó. Vamos dizer que em fevereiro eu tive os mesmos gastos. Os valores foram os mesmos. E aqui eu não quero digitar um por um de novo. E aí, Teile, e agora? Como é que eu faço? É a coisa mais simples do mundo, ó. A gente pode vir aqui, ó, apertar na linha B2, tá vendo? Na linha B2. Vocês vão apertar a tecla Shift do teclado de vocês. A tecla Shift, ó, eu vou mostrar pra vocês qual é a tecla Shift. Só um instante que eu vou abrir meu computador aqui pra mostrar pra vocês, ó. Abrir um teclado aqui rapidinho, ó. Essa daqui, ó, é a tecla Shift, ó. Essa daqui é a tecla Shift. Ela sempre fica acima dessa última tecla aqui. Sempre. Essa daqui é a tecla Shift, ó. Ela sempre vai vir escrito assim, ou ela pode ter uma setinha pra cima. Nesse caso aqui, nesse teclado, ó, ele tá escrito Shift aqui. E eu tenho uma outra tecla de Shift aqui. Tá vendo? Eu tenho duas teclas de Shift. Eu tô fazendo questão de mostrar aqui pra que vocês não fiquem na dúvida. E eu não consigo pegar a câmera e mostrar eu apertando aqui nela, tá bom? Então, ó, eu vou voltar lá pra live, ó. Lá pro Excel, perdão. Voltei pro Excel. Eu vou, ó, como eu falei, apertar na linha B2, ó. Apertei. Agora, com o dedo aqui, ó, eu vou apertar a tecla Shift. Apertei a tecla Shift, eu vou lá na última linha preenchida. Linha e coluna, né? Que é a B9, ó. Apertei, ó. Apertei. Olha o que aconteceu. Apertei e soltei o Shift. Agora eu soltei meu mouse e soltei o Shift. Olha aqui, ó. Ele selecionou todas as informações. E agora eu posso copiar. Pra copiar, eu posso apertar aqui, ó, a tecla Ctrl e C ao mesmo tempo do meu teclado. Vamos lá. Eu vou voltar pra imagem pra mostrar pra vocês, ó. Do meu teclado, ó. A tecla Ctrl é essa daqui, ó. Ctrl. E a tecla C, que é essa daqui. Tá vendo? Eu vou apertar as duas juntas. As duas juntas. Vou apertar primeiro o Ctrl e depois o C. Eu só vou... O Ctrl eu continuo apertado. Depois aperto a tecla C. E depois eu posso soltar. Porque ele já vai ter copiado as informações que eu quero. Eu vou voltá-la agora, ó. Pronto. Já está selecionado. Vou apertar Ctrl e C. Pronto. Apertei. Vocês estão vendo que agora a linha que estava contínua, ela tá meio que andando, tá vendo? Tem umas bolinhas andando em volta dela. Por quê? Porque tudo isso que está selecionado foi copiado. Então, eu vou ao lado, tá vendo, ó. Eu vou ao lado na coluna C, tá vendo? E vou apertar agora Ctrl V pra colar, ó. Ctrl e a tecla V. Ao invés da C, que é pra copiar, eu vou apertar a V, que é pra colar, ó. Ctrl V. Apertei. Pronto. Tá vendo? Copiei todas as informações de uma coluna e colei na coluna ao lado. E vamos dizer que março foi a mesma coisa. Como é que eu faço? A mesma coisa aqui que eu fiz, ó. Vou apertar aqui do lado e vou apertar Ctrl V. Pronto. Colei. Ah, Taylor. Mas, olha, lá em fevereiro, no valor de açougue, não foi R$500, foi R$300. É só eu apertar nela, ó. Vou apertar nela aqui, ó. Na coluna C5. Ó, C5. Tá aqui. Vou colocar lá R$300, ó. R$300. E vou apertar Enter. Pronto. Alterei um valor. E vou alterar aqui também o valor de supermercado referente a março. Vou colocar que a gente gastou R$600. Pronto. Aqui, ó. Eu já adianto pra vocês. Tem uma coisa muito errada, né? Porque eu tô falando de dinheiro e aqui não tá nada relacionado a dinheiro. Porque R$850 é somente um número, né? R$320 é somente um número. Não está me dizendo que isso daqui é dinheiro. E como é que eu faço pra mostrar aqui, ó. Pra colocar a unidade relacionada a dinheiro. Pra eu adicionar o R e o S cifrão. Eu vou precisar selecionar todos os números. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou selecionar todos os números, ó. Tô marcando de vermelho pra vocês verem. O que que eu vou selecionar, ó. Vou selecionar todos esses valores que nós acrescentamos aqui. E como é que eu faço pra selecionar? Pra quem utiliza o mouse, é mais fácil. É só você apertar no primeiro aqui, ó. Apertei. E eu posso, ó, arrastar. Tá vendo, ó. Apertei no primeiro. Apertei. Segurei. E agora eu vou arrastar o meu mouse, ó. Pra selecionar todos eles. Tá bom, ó. Pronto, ó. Feito isso, eu vou vir aqui, ó. Nesse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolozinho aqui, ó. É porque ele é bem pequenininho. Tá? Eu não consigo aumentar pra poder mostrar. Porque ele é do programa. Ele tem atrás como se fosse uma nota. E na frente parece algumas moedinhas empilhadas. Quando eu apertar aqui, todos esses valores vão ser acrescentados em todas essas células aqui, o R e o S cifrão. Ó, quer ver? Eu vou apertar nele, ó. Ó, apertei. Olha aqui, ó. Olha o que aconteceu. Foram acrescentados, ó, o R e o S cifrão e o vírgula zero zero após o valor. Por que que isso aconteceu? Porque essa é a formatação relacionado a dinheiro, né? A valor financeiro. E ele já é padronizado para o Brasil, né? Então ele já coloca aqui um valor relacionado à moeda local, que é o real. Tá? E no meio aqui, ó, olha, cada hora que a gente vem aqui, ó, acontece alguma coisa diferente. Mas a gente não precisa assustar por isso. Vocês estão vendo que os valores de fevereiro desapareceram, ó? Tá só o jogo da velha? Tá vendo, ó? Tá aparecendo pra vocês, ó. Cadê os valores aqui de fevereiro? Não tem mais. Olha. E aí, como é que a gente resolve? É só vir aqui, ó, e arrastar pra aumentar a coluna C, né? Que é a coluna relacionada a fevereiro, ó. Vou segurar e vou arrastar, ó. Vou soltar aqui, por exemplo. Soltei. Olha agora. Viu? Isso aqui foi maravilhoso de ter acontecido. Porque, às vezes, a gente pode estar mexendo e acha que aconteceu algum problema com o meu computador. O valor sumiu lá da planilha. Não, não foi nada disso. É porque o valor que está inserido dentro da célula é muito grande. Então, você precisa aumentar o tamanho da coluna, tá bom? Não, não foi nada.